Castelo forte é o nosso Deus Bom, meus irmãos, eu gostaria que nós abríssemos a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje ainda eu não vou retomar o tema da confissão de fé e eu ainda não vou tratar mais do aspecto da disciplina como nós estávamos tratando eu dei por encerrado no último estudo de escola unical mas eu gostaria ainda de falar um pouco a respeito do pastoreio coletivo do exercício da disciplina mútua da maneira como a igreja pode se pastorear de modo que todos nós somos pastores uns dos outros e essa é uma abordagem que vai nos ajudar a completar exatamente aquela ideia de que nós já temos estudado aqui que é da necessidade de uma disciplina tanto pessoal, tanto individual quanto uma disciplina coletiva na igreja mas hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito deste pastoreio que há entre nós, entre povo de Deus como que nós igreja podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo à medida que nós cuidamos uns dos outros o cuidado de uns para com os outros então esse é o tema que eu gostaria de abordar o exercício da disciplina mútua esse é o tema que nós vamos então tratar nessa manhã e eu gostaria de convidar os irmãos, como eu disse para abrirmos em Colossenses e nós vamos ler apenas o versículo 16 do capítulo 3 que já é um versículo conhecido né de nosso público cristão quase sempre nós citamos esse texto em algum momento nós vamos ler inicialmente o 16 embora nós vamos abordar aqui durante a nossa exposição os versículos 12 a 17 porque esses versículos fazem parte de uma sessão um pouco maior que trata do revestimento das virtudes né sendo agora santos e eleitos de Deus nós nos tornamos uma família e por isso nós devemos nos pastorear uns aos outros contudo vamos ler o versículo 16 então juntos habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração vamos orar mais uma vez querido Deus nós te agradecemos novamente pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor juntamente com a nossa família adorando a Deus o Senhor que é o nosso pai que é o nosso pastor o nosso Senhor o nosso salvador em Cristo Jesus e nós te pedimos agora que o teu santo espírito fale aos nossos corações por meio deste estudo da tua palavra que este esta instrução este desejo do apóstolo Paulo que é fazer com que a palavra de Cristo habite em nossos corações que isso de fato se cumpra na vida de nossa igreja de modo que todos os dias ao ser exposta a tua palavra possa haver oh Deus uma compreensão clara e uma aplicação profunda do que significa de fato ser alcançado impactado por esta verdade do Senhor de maneira que todos nós oh Deus a começar de mim todos nós possamos aprender um pouco mais a respeito de ti a respeito de nós mesmos a respeito da nossa família cristã e assim como a tua palavra nos diz instruirmos e aconselharmos mutuamente uns aos outros admoestando-nos oh Pai de maneira coletiva louvando ao Senhor com cânticos, hinos, salmos e assim Pai crescendo na graça e no conhecimento de teu filho Jesus Cristo dá-nos este privilégio pedimos-te isto no nome de Jesus amém pois bem meus amados irmãos o cuidado do corpo o cuidado da igreja cabe a cada um dos seus membros nós não devemos terceirizar a responsabilidade de cuidar do nosso próprio corpo quando nós vamos aplicar essa verdade ao nosso corpo físico obviamente nós sabemos da responsabilidade do autocuidado não é verdade? ninguém a menos aquelas pessoas que tem necessidades especiais mas alguém que não possui esse tipo de necessidade de um cuidado especial certamente tem um cuidado por si um cuidado pelo seu próprio corpo e é bom quando nós cuidamos do nosso próprio corpo quando nós conhecemos o nosso próprio corpo às vezes uma pequena dor um pequeno incômodo às vezes algo diferente que acontece ali no nosso intestino na nossa cabeça no nosso olho nós somos capazes de perceber e somos capazes de tratar de identificar esse problema essa ideia essa metáfora ela também deve ser aplicada para a igreja então do mesmo modo como no corpo humano nós temos uma preocupação evidente clara e necessária com as dores com as febres com os abatimentos as depressões as prostrações que porventura nós estamos sujeitos nós precisamos também aprender a identificar estas mesmas dores estas mesmas febres estas mesmas infecções no corpo de Cristo que é a igreja então este é um ponto de contato muito interessante nós sabemos porque Jesus Cristo disse isso que nós enquanto igreja enquanto corpo passaríamos por doenças por enfermidades nós vamos sentir algumas dores coletivamente nós teremos febre teremos abatimento às vezes nos sentiremos prostrados diante de situações como por exemplo pecado não tratado como por exemplo perseguição como uma situação que envolve um ensino deficiente e outros tipos de problemas que podem nos alcançar e uma constatação muito interessante meus irmãos é que geralmente a morte das igrejas locais a morte dessas igrejas geralmente está muito associado exatamente a esta falta de cuidado na bíblia nós temos alguns exemplos de situações desse tipo o exemplo talvez mais claro para que a gente possa examinar nesse primeiro momento é da igreja de Laodiceia e eu peço os irmãos para que abramos em Apocalipse no capítulo 3 para que a gente não faça necessariamente um exame desse texto mas que a gente se lembre desta instrução do nosso senhor Jesus Cristo a igreja em Laodiceia está no capítulo 3 de Apocalipse a partir do versículo 14 a igreja de Laodiceia faz parte daquelas sete igrejas que receberam instruções do nosso senhor Jesus Cristo de todas as igrejas é aquela que não recebe nenhum tipo de elogio da parte de Jesus a crítica a esta igreja ela também é uma crítica indiferente e a razão dessa indiferença de Jesus pela igreja de Laodiceia é porque Jesus entendeu que esta igreja ela estava numa situação extremamente caótica e os irmãos vão perceber a razão à medida que nós lermos o texto Apocalipse 3 14 ao anjo da igreja que é o seu pastor em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira aqui falando de Jesus Cristo o princípio da criação de Deus então Cristo está falando a igreja o seguinte conheço as tuas obras Cristo conhece todas as igrejas e ele diz de Laodiceia que Laodiceia nem é frio nem quente ou seja Laodiceia é uma comunhão de pessoas uma reunião de pessoas totalmente indiferente para Deus quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca todos aqui já tiveram a experiência de tomar alguma coisa meio morna né você toma uma água que não está nem quente dá aquela sensação ruim né meio de náusea esta imagem que Jesus utiliza aqui pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma era uma igreja autossuficiente soberba e nem sabes que és infeliz sim miserável pobre cego e nu eles tinham uma visão equivocada de si mesmos né eles se achavam no entanto não eram nada pelo contrário eles estavam na pobreza espiritual mas eles pensavam que eram suficientes bem parecido com o contexto primeiro aos corintios 5 que nós vimos que diante de um pecado eles estavam ensoberbecidos né aquilo não afetava aconselho-te é muito interessante que nas igrejas anteriores não existe essa palavra aconselhamento nas outras palavras Deus nas outras igrejas Jesus Cristo usa outros tipos de verbo por exemplo quando Jesus disse olha arrepende-te lá em Éfeso né ou ele diz por exemplo é a igreja de Filadélfia conserva então geralmente nas seis igrejas anteriores o Senhor Jesus ele dá uma ordem aqui ele não dá uma ordem curiosamente ele diz eu te aconselho e alguns entendem que isso aconteceu exatamente porque a igreja ela estava numa situação tão desprezível do ponto de vista do olhar de Deus que era indiferente se essas pessoas voltassem ou não então é como se dissesse olha eu te aconselho a fazer isso agora se você não fizer pra mim não vai fazer diferença o estado que vocês estão já é um estado de realmente perda se ganhar alguma coisa será uma grande vantagem aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres então aqui Jesus diz que a verdadeira riqueza que eles achavam que era riqueza material ou mesmo uma riqueza imaginária que eles fabricavam a riqueza ela está em receber do próprio Jesus a purificação que é o ouro refinado pelo fogo essa imagem no apocalipse é uma imagem de purificação o ouro ele era submetido a uma temperatura altíssima o fogo então as impurezas eram tiradas então é a ideia de purificação e a única maneira de nós nos purificarmos é passarmos pelo fogo por essa limpeza espiritual vestimentas brancas para te vestires que é um símbolo de pureza de santidade a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez a vergonha da nudez porque veja que lá em Adão Deus fez roupas para Adão e Eva porque eles perceberam que estavam nus em razão do pecado então o pecado ele nos deixa nus no sentido de que as nossas podridões elas são manifestadas quando nós nos vestimos de Cristo nós somos bloqueados e portanto a nossa podridão ela é substituída pela santidade de Cristo em nós isso tem a ver com o testemunho da vida cristã e o colírio para ungir os olhos porque uma das coisas que acontece quando alguém está sem a purificação espiritual é a falta de percepção as pessoas não conseguem ver mais nem a sua situação nem a dos outros então colírio para os olhos é uma forma de limpar os olhos para a fim de que vejas diz o texto e aí o 19 eu repreendo e disciplino a todos a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te então aqui agora o texto ele mostra que apesar de a igreja estar numa situação muito desprezível e é possível que ali em Laodiceia ainda houvesse gente crente poucos mas havia gente crente então para estas pessoas crentes Jesus está dizendo isso eu repreendo e disciplino a quantos amo aqueles que eu amo eles vão vão se arrepender e aí o 20 diz eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo aqui não é um texto evangelístico é um texto de comunhão de santificação algumas pessoas usam esse texto como texto evangelístico como se Jesus estivesse na porta do coração dos ímpios batendo e os ímpios tivessem que abrir a porta para deixar Jesus entrar mas não é esse o sentido aqui Jesus está falando para crentes que estão na igreja de Laodiceia e que vão ouvir a voz do Senhor vão ouvir a repreensão e estes que forem tocados pelo Espírito eles vão abrir a porta e vão cear com Jesus ou seja restabelecer a comunhão perfeita com Cristo e aí ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas então este talvez seja o maior exemplo o melhor exemplo de uma igreja que permitiu meus irmãos é praticamente a sua morte essa igreja estava morta como nós vimos aqui ela tinha o título de que estava viva mas aos olhos de Deus o justo juiz esta igreja estava morta miserável pobre cega e nua então isso mostra que a falta de uma instrução coletiva ou de um pastoreio coletivo pode trazer para a igreja um prejuízo muito grande inclusive de essa igreja sofrer esse impacto da perda da própria característica de ser igreja ela deixa de ser igreja nós sabemos que a igreja de Cristo ela não morrerá porque Cristo prometeu que a igreja não vai sucumbir neste mundo nós sempre teremos uma representação da igreja do corpo de Cristo contudo igrejas locais elas podem morrer e morrem há igrejas locais meus irmãos que estão definhando há igrejas locais que estão gemendo sofrendo e não tão distantes de nós igrejas que muitas vezes tem ali um número de pessoas durante anos anos e anos e essas igrejas permanecem assim com problemas com dificuldades de liderança com problemas financeiros com problemas diversos e elas nunca se aprumam a pergunta é por que isso acontece numa visão bastante às vezes conveniente nós podemos até encontrar razões outras como por exemplo a localização da igreja é ruim a igreja é um ambiente muito quente as pessoas nós encontramos respostas diversas do ponto de vista da conveniência mas quando nós vamos olhar na bíblia a bíblia nos dá uma resposta chocante a bíblia diz que quando não há um pastoreio coletivo quando não há a habitação da palavra de deus no coração de cada crente e quando esta palavra de cristo ela não influencia o corpo como um todo esta igreja ficará doente e como toda doença por mais simples que seja se não tratada ela vai causar males muito maiores no corpo é exatamente o que acontece então quando o pecado ele assola igrejas muitos que se dizem cristãos às vezes são os primeiros a caírem em tentação e em pecado envergonham o nome de cristo e então por isso estas igrejas elas vão se arrastando elas vão capengando igrejas que não recebem o verdadeiro ensino da palavra de deus cristãos que muitas vezes confessam a autoridade das escrituras mas não vivem a autoridade das escrituras no seu dia a dia professam com seus lábios mas não honram a deus com o coração como está a repreensão lá em Isaías capítulo 1 elas não leem as escrituras como deveriam ler não meditam na palavra de deus como sendo fundamento de suas vidas nem sequer usam esta palavra de deus para confrontar os seus posicionamentos ou seja ela professa algo no domingo mas na segunda feira ela nega tudo aquilo que ela professou no domingo para defender ideias que são ideias anticristãs portanto não há uma conexão entre o que a pessoa crê e o que a pessoa faz portanto quando nós vemos esta desconexão entre o crer na palavra e o agir conforme a palavra é muito comum que as heresias a falsa doutrina elas penetrem na vida da igreja e fazem uma destruição completa só para os irmãos terem uma ideia laudiceia esta igreja que nós acabamos de ler logo depois ali pela volta do ano 300 depois de cristo talvez 200 anos ou um pouco mais depois de joão registrar estas palavras de jesus laudiceia foi o lugar de onde partiu uma das heresias mais perniciosas contra jesus cristo o pastor de laudiceia daquela época ele é professou uma crença contra a humanidade de jesus cristo e laudiceia foi um palco muito interessante para esta heresia prosperar é se não me engano eu estou apenas eu não tenho anotado aqui estou citando de cabeça mas se não me engano foi apolinário depois eu posso conferir com os irmãos apolinário que foi o o idealizador de uma doutrina anticristã chamada apolinarismo que é estudada na área da cristologia quando a gente estuda a respeito de cristo e das duas naturezas de cristo este pastor ele era pastor em laudiceia então você percebe que a falta de cuidado doutrinário a falta de fundamentação na palavra de deus no ser de deus produz pessoas com problemas doutrinários e toda pessoa com problema doutrinário ela terá também por consequência um problema na sua vida prática a doutrina falsa meus irmãos ela produz sempre um estilo de vida falso toda todo fundamento falso produz uma experiência falsa uma experiência negativa uma experiência anticristã ok então eu digo aqui no meu texto o seguinte em muitos púlpitos inclusive não se prega mais a verdadeira palavra de deus ouve-se de tudo desde posições pessoais casos de si mesmos experiências discursos éticos que são discursos moralistas faz isso não faz aquilo posições políticas teorias de autoajuda uma espécie de teologia coaching a verdadeira igreja não está imune ao pecado e os seus membros também não estão por isso é necessário vigilância constante e pastoreio mútuo a fim de evitarmos perdas espirituais definitivas então isso é a maneira como eu inicio aqui esse meu texto a respeito desse assunto todavia meus irmãos o que nós desejamos mostrar nesta manhã é que as escrituras são determinantes nesse processo de santificação do crente do nosso processo de santificação da maneira como nós nos relacionamos com Deus ou seja sem as escrituras sagradas é impossível que alguém agrade a Deus e viva para ele então nós podemos facilmente perceber a força de uma igreja e a sua solidez exatamente a partir do ponto ou na proporção na medida em que as escrituras são examinadas ensinadas e vividas se houver uma desconexão entre o papel da escritura na igreja e a maneira como os crentes daquela igreja utilizam a escritura haverá sempre um rompimento e haverá sempre consequências perniciosas por isso em Colossenses capítulo 3 versículo 16 que nós acabamos de ler Paulo então diz a palavra de Cristo deve habitar em vocês abundantemente em toda sabedoria e aí Paulo utiliza dois verbos aqui que são muito importantes ensinando-nos ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros o ensino e a admoestação e ele diz com salmos hinos e cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça em vosso coração então Paulo está ensinando aqui o que nós vamos então nessa manhã apresentar para os irmãos aqui maneira de forma de tópicos então a primeira coisa é a palavra de Cristo deve ser a nossa corte arbitral é o nosso árbitro a palavra de Cristo deve decidir as nossas demandas as nossas discussões portanto não são opiniões que devem prevalecer o que deve prevalecer em qualquer discussão de um crente é o que a Bíblia diz a respeito disso que a Bíblia diz a respeito disso por exemplo o Supremo Conselho tem tratado sobre um tema difícil polêmico para alguns se a mulher pode ou não pregar a palavra de Deus é uma interpretação da pergunta 158 do Catecismo Maior de Westminster pergunta 158 pergunta quem pode pregar a palavra de Deus a resposta é somente aqueles que são preparados para este fim os oficiais da igreja pastores presbíteros e aqueles que estão em preparação para o ministério esta é a decisão da confissão de Westminster do século XVII e é a afirmação do Supremo Conselho da IPB no ano passado o Supremo Conselho reafirmou isso correto? então até aqui se nós somos uma igreja presbiteriana de verdade nós devemos seguir a orientação dos nossos concílios por isso nós não vamos permitir que mulheres preguem no púlpito desta igreja porque nós somos uma igreja confissional uma igreja jurisdicionada pelo Supremo Conselho e nós vamos obedecer esta decisão certo? contudo há irmãos que pensam que não há nenhum problema quanto a isso mulheres podem pregar e os argumentos que geralmente eles utilizam são argumentos sociológicos por exemplo pastor mas e o caso das missionárias missionárias que estão lá no campo missionário e que não tem ninguém para não tem um homem lá não tem um pastor como que se faz? pastor mas e no caso de igrejas em que não tem homem para pregar e o pastor precisa sair mas tem uma mulher a esposa dele que prega bem demais melhor do que ele ela não pode pregar? não não pode pregar veja os argumentos sociológicos os argumentos que são argumentos circunstanciais eles não devem ser maiores do que os argumentos bíblicos eu sei que não é tão simples assim de você aceitar porque nós estamos acostumados sempre a usar os cis as exceções da regra para estabelecer a regra no entanto o que a bíblia quer é que nós estabeleçamos a regra qual é a regra? a regra é esta a regra é clara se a regra é clara se nós somos bíblicos e somos confeccionais nós vamos obedecer até que em algum momento talvez uma interpretação um esclarecimento maior um esclarecimento digamos mais aprofundado talvez jogue luz sobre algum aspecto que nós não conseguimos ainda verificar mas enquanto a palavra de Deus não nos dá respaldo não nos dá afirmação para isso nós não devemos fazer e veja irmãos isso não tem nada a ver com machismo tirar a mulher da igreja nada disso é simplesmente uma questão de adequação às funções específicas que Deus dá a cada um é simples assim né Deus ordenou todas as coisas de modo que todos caibam na edificação do corpo de Cristo você tem o seu lugar no corpo de Cristo Paulo disse isso com tanta clareza ele disse olha o olho não pode querer ser o dedo eu não sei eu lembro uma vez de um episódio dos trapalhões e o Didi eles fazendo aí teve uma mágica lá de alguém e aí o olho do Didi veio para o dedo né para a ponta do dedo aí ele chegava assim na esquina nas esquinas aí o Dedé falou assim eu estou curioso para saber como você vai fazer no banheiro como é que ele vai usar a mão né para as necessidades especiais então é é isso o olho não pode ficar na ponta do dedo o olho tem o lugar certo a mão tem o lugar certo tudo tem o lugar certo né o apêndice tudo está certinho lá a vesícula nada é trocado de lugar porque senão dá problema então não é uma questão de eu achar eu gostar eu pensar que é assim é uma questão do que a Bíblia afirma e há coisas que são difíceis mesmo de nós aceitarmos porque a Bíblia meus irmãos nunca é para nos deixar confortáveis porque quando nós estamos confortáveis diante da pregação significa que nós estamos num estado de perfeição que não precisamos mais ser incomodados pela verdade da palavra o ideal é que todos nós saiamos daqui todos os domingos chateados com a palavra de Deus poxa de novo Deus só fica batendo na gente esse é o ideal por quê porque todas as vezes que isso acontece é uma forma de nós percebermos a nossa falência a nossa pequenez a nossa podridão o nosso pecado certo e nos arrependermos nos consertarmos diante do Senhor lembre-se de 1 Coríntios 5 e de Laodiceia os dois contextos mostram igrejas soberbas igrejas nós também a gente não precisa melhorar não igreja do Valo não tem nenhum problema não nós já estamos sei que o pastor está falando não acontece com a gente não né e aí você vai perceber o seguinte que não é bem assim certo não é bem assim nós estamos diante de uma situação que precisamos avaliar nossa vida sempre à luz da palavra de Deus meus irmãos então é isto que a provocação de Paulo aos Colossenses também nos induz a fazer nós devemos desejar que o Espírito de Cristo usando a sua palavra habite ricamente em nós e com isso com toda sabedoria nós possamos ensinar uns aos outros e admoestar uns aos outros a partir da palavra de Deus por isso o texto é salmos hinos e cânticos espirituais muito bem a palavra deve ser então o árbitro deve ser a corte arbitral ela deve decidir as nossas questões eu digo aqui o seguinte observe que o apóstolo Paulo diz a palavra de Cristo habite em vós abundantemente a ênfase do apóstolo é sem dúvida no fato de que onde a palavra de Deus a escritura sagrada está presente aí haverá sempre solidez e fundamento claro para a tomada de decisões e a criação de estilos de vida coerentes portanto esse é o principal ponto caso não haja na igreja a centralidade da palavra não haverá como estabelecer os demais pontos se a bíblia não for colocada como árbitro nas nossas discussões meus irmãos nós vamos perder a guerra contra o pecado não há nada que possa vencer o pecado nas nossas vidas que não seja a palavra de Deus não existe outra teoria humana que seja mais poderosa do que a palavra de Deus não existe nenhuma teoria humana que ensine como a evangelização deve acontecer se não for a palavra de Deus não adianta você ler livros de instrutores de marketing com esta finalidade você pode até ler para aprender a respeito da área mas você não vai converter pessoas usando o marketing você vai converter pessoas usando a palavra de Deus o marketing pode até te ajudar na propagação dessa palavra e ajuda mas você não espera converter o coração por causa do marketing quem converte é o Espírito Santo do Senhor Deus nos dá sabedoria óbvio para fazermos as coisas mais para fazermos as coisas melhores por exemplo o fato de o conselho da igreja desejar fazer uma reforma no templo é óbvio que isso envolve o conforto o bem estar das pessoas e é claro que se um visitante vem à nossa igreja e encontra um ambiente agradável um ambiente gostoso com ar-condicionado com iluminação adequada com som adequado é óbvio que ela vai se sentir muito mais confortável mas não obstante estas coisas que são boas se não houver a pregação da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo no coração aquela pessoa vai se atrair por outra coisa que não é a palavra de Deus e consequentemente ela não será salva não será convertida nós podemos ter uma igreja cheia de pessoas mas de poucos convertidos de poucos crentes de verdade porque quem converte é a palavra quem converte é o Espírito Santo e é o Espírito que deve decidir na palavra o que nós devemos fazer como deve ser a igreja do Senhor é a Bíblia que tem que dizer a respeito disso eu digo aqui ainda no texto em tempos de relativização de conceitos ou seja não há mais verdades absolutas vale qualquer tipo de opinião em tempos também de uma sociedade cada vez mais individualizada inclinada a padrões distintos daqueles estabelecidos pelas escrituras é necessário que a igreja do Senhor reveja sua relação com a palavra abandonar a palavra e a instrução da palavra é declarar ainda que inconscientemente a falência do corpo de Cristo sem a escritura o corpo de Cristo não subsistirá de modo que de que modo então a pergunta de que modo a palavra de Cristo habitará no coração dos crentes de uma igreja e aí eu digo há algumas maneiras que devem ser observadas a primeira maneira que eu coloco aqui é por meio da pregação pública da palavra de Deus esta é a primeira maneira que eu entendo que é o modo como os crentes são instruídos ou o modo como a palavra de Cristo habita no coração dos crentes por meio da pregação da palavra a pregação da palavra de Deus é o meio sublime instituído pelo próprio Deus para a instrução geral da igreja é por meio da pregação da palavra que uma igreja é devidamente alimentada toda semana pela palavra do Senhor a pregação da palavra gera crescimento amadurecimento correção e educação porque esse é o papel que a palavra desempenha vamos abrir lá no texto que todos conhecem segunda carta aos tessalonicenses capítulo 3 versículo 17 desculpa irmãos segunda a Timóteo 3 17 vamos ler o 16 também né segunda Timóteo 3 16 e 17 vamos ler juntos toda toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra toda a escritura então a pregação meus irmãos da palavra de Deus é ela que vai gerar crescimento amadurecimento correção educação das pessoas é a palavra de Deus pregada então aqui eu levanto duas questões importantíssimas nós teríamos outras mas eu destaco duas primeiro o pregador da palavra se uma das uma das coisas que o pregador precisa ser meus irmãos é fiel a bíblia e não a si mesmo por quê? porque se ele for fiel a si e não for fiel a bíblia ele pode enfraquecer o rebanho do senhor e o que que eu estou me referindo aqui quando eu digo fiel a si mesmo e não a bíblia às vezes há pregadores que eles têm preferências por certos temas certas ideias é a sua formação de vida ela tende a influenciar a leitura que ele faz das escrituras e aí não é tão incomum assim nós percebermos por exemplo uma leitura enviesada do texto bíblico a partir daquela influência que aquele pregador tem então se aquele pregador ele tem uma preferência por determinados temas o que que ele vai fazer? ele vai sempre procurar aqueles temas que são mais afeitos a sua preferência e quase sempre a leitura que ele vai fazer dos textos é uma leitura influenciada pelas suas preferências a pregação da palavra de Deus é algo muito diferente disso o pregador ele precisa estar convicto diante de Deus de que o que ele precisa é transmitir o que Deus disse inclusive verdades que afetam a ele próprio a ele próprio o próprio pregador deve estar disposto a confessar para a igreja irmãos esta mensagem também é para mim eu precisei prepará-la para os irmãos mas ela me afeta primeiramente antes de afetá-los ou seja eu preciso romper com as minhas preferências e analisar a palavra de Deus sem o meu olhar influenciado pelas minhas preferências isso será meus irmãos 100% possível talvez não porque como pecadores que nós somos nós vamos correr o risco sempre de a nossa visão errada está na interpretação do texto mas como o pregador deve agir o pregador deve ser uma pessoa responsável uma pessoa fiel a Deus uma pessoa estudiosa uma pessoa que tenha de fato desejo de dizer as palavras certas que Deus disse naquele texto e meus irmãos eu falo isso aqui diante de vocês com muito temor porque eu sei que os irmãos ouvem e hoje isso é muito comum e não vejo nenhum problema quanto a isso os irmãos ouvem diversos pregadores hoje se você abre a internet se você abre o youtube o instagram você tem ali pra todos os gostos você vai ouvir gente de tudo quanto é jeito linha etc e a dúvida que mais passa na nossa cabeça é a seguinte por que que tem diferenças de interpretação às vezes o pastor fala uma coisa o outro pastor fulano falou diferente em quem nós vamos acreditar a gente acredita no pastor Wendel acredita no pastor André Valadão acredita no Silas Malafaia acredita no Hernandes Dias Lopes no Augusto Nicodemos no Jeremias Pereira né quem a gente acredita Guilherme de Carvalho quem a gente vai acreditar né porque às vezes são posições diferentes interpretações diferentes então eu sei que estas situações elas elas ocorrem e aí eu vou dar um conselho aos irmãos talvez o talvez o único conselho diante dessa situação é o seguinte a Bíblia ensina pra nós que diante de situações desse tipo nós temos um grande professor o Espírito Santo ele é o maior professor o maior professor os puritanos quando escreveram a Confissão de Fé eles disseram o seguinte olha a Escritura explica a própria Escritura por quê? porque o Espírito Santo ele atua na Escritura Deus não fala fora da Escritura certo? Deus não fala fora da Escritura então a Escritura precisa se explicar ou seja eu tenho que comparar um texto com o outro uma verdade com outra verdade pra saber se é isso mesmo então o remédio que nós temos é examinar as Escrituras cuidadosamente se você pega alguém que disse uma coisa outra pessoa que disse outra diferente uma terceira que disse compare vá ao texto bíblico leia peça opinião de uma outra pessoa um irmão talvez mais maduro mas não fique nesta de achar que todo mundo está certo todo mundo não está certo não alguns estão errados não fique nesta de achar que o pastor fulano falou não examine se você permanecer com a dúvida ore a Deus senhor eu não fui convencido pelo pastor Wendel sobre esse texto sobre essa situação e eu não fui convencido ore não precisa se voltar contra o pastor né ore peça a Deus fala senhor me ajuda eu quero entender sobre isso me ajuda e Deus vai fazer isso irmãos nosso senhor ele é gracioso e o seu santo espírito ele nos ajuda a entender a palavra então você vai perceber com o tempo que tipo de pregador abre as cortinas deste grande espetáculo que são as escrituras pra você e aqueles pregadores que ao invés de descortinar jogam fumaça pra bloquear sua visão tem pregador que simplesmente abre o texto e fala de coisas que você olha pro texto e fala gente eu não estou conseguindo ver isso aqui né porque de fato não está lá é só por isso você não está vendo que não está lá mesmo né então tenha esse cuidado de examinar palavras de perguntar se você não sabe o significado de uma palavra pergunte no google no dicionário o que será isso aqui né estude é isso meus irmãos que significa meditar 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 significa isso significa meditar não é a gente ir pro deserto ou pro monte né e ficar lá parado não meditar é você ler o texto estudar o texto pensar o texto o que será que esse texto está falando aqui por que Jesus falou isso por que que tal o que que isso tem a ver com o resto da bíblia o que que isso aqui quer mostrar sobre deus sobre mim sobre cristo sobre a salvação o que que é eu quero entender isso aqui é isso que é meditar nas escrituras então uma pregação fiel é uma pregação irmãos um pregador fiel melhor dizendo é um pregador que não fala de suas preferências ele prega a palavra de deus eu tenho um plano comigo um projeto comigo esse projeto é pessoal mesmo eu desde que saí do seminário aliás já estando no seminário eu já tinha essa convicção e eu fiz um voto a deus uma promessa de que eu nunca pregaria em um ministério é textos isolados das escrituras eu fiz uma decisão assim de que ao longo do ministério o meu ministério seria sempre um ministério de expor toda a escritura e quando eu cheguei aqui por exemplo no vale eu disse aos irmãos do conselho olha eu vou iniciar por pequenas séries pequenos blocos de textos começando com os dez mandamentos depois o pai nosso e depois as sete igrejas do apocalipse como os irmãos perceberam nós estamos só na primeira parte ainda a minha intenção era abarcar todos mas em razão das outras agendas de outras situações nós ainda estamos nos dez mandamentos louvado seja deus por isso tem mandamento que as vezes eu prego um, dois, três sermões e é engraçado porque eu pergunto para alguns colegas que estão pregando os dez mandamentos dia desses eu estava conversando num grupo de pastores e aí eu disse que eu preguei sobre o não matarás em três sermões primeiro o que o mandamento proíbe depois o que o mandamento não proíbe aliás o contrário primeiro o que o mandamento não proíbe que nós vimos lá sobre a guerra a autodefesa depois o segundo foi o que o mandamento proíbe aí eu falei do aborto da eutanásia e depois a interpretação de Jesus a respeito do mandamento então foram três sermões aí o pastor o colega brincou falou rapaz mas eu fiz um sermão só sobre isso aí né você fez três assim por quê porque eu entendo aí uma questão pessoal ninguém é obrigado a fazer três ou mais ou um né a pessoa faz de acordo com mas eu entendo irmãos que a escritura ela é tão rica que se tem uma coisa que eu não tenho é pressa eu não tenho pressa eu quero expor a escritura e eu quero eu desejo de coração que nós estejamos cada dia mais aptos para ler textos das escrituras com a devida clareza da escritura isso meus irmãos é uma coisa assim que traz uma alegria ao coração especialmente do líder né de quem ensina que os irmãos não fazem ideia se tem uma coisa assim que me deixa extremamente feliz é quando eu exponho um texto e alguém chega pra mim e fala pastor eu nunca tinha ouvido falar sobre isso eu nunca tinha ouvido essa interpretação né aí eu costumo brincar e falar assim por isso que eu tô aqui né porque se fosse pra falar o que todo mundo falou aí não tem graça né você tem que ter alguma coisinha diferente não tem você vai comer na casa de uma pessoa você vai na casa de outra você quer uma coisinha diferente né se não você comer tudo igual fica meio então é gostoso quando você abre a palavra de Deus e você expõe como Paulo falou lá aos presbíteros de Éfeso né Paulo falou assim olha eu expus a vocês todo o designio de Deus isso é muito interessante quer dizer é você não ficar focado em preferências mas você expõe a Bíblia então voltando lá a minha ideia é depois de expor esses pequenos blocos essas pequenas séries né eu quero pra que os irmãos acostumem né com essa ideia de sermões expositivos em série em sequência com a graça de Deus Deus nos permitir eu pretendo depois de vencidas essas pequenas séries dez mandamentos Pai Nosso e Apocalipse as sete igrejas eu quero expor livros inteiros então nós vamos passar aí quem sabe um ano estudando sobre Efésios por exemplo né depois então livros inteiros pra que os irmãos pra que a gente aprenda ler a Bíblia como um todo como um todo não é não que você não possa de vez em quando aqui e ali trazer um sermão específico diferente não tem problema não é errado fazer isso mas eu penso que quanto mais nós nos acostumamos a uma ideia bíblica a uma linguagem bíblica em sequência progressivamente você vai se acostumando você vai aprendendo a ler a Bíblia como um livro todo não apenas pensando aqui ou ali doutrinas então como que a igreja pode como que a palavra de Cristo pode habitar no coração dos crentes de uma igreja essa é a pergunta que eu estou respondendo e essa é a primeira resposta por meio da pregação pública da palavra considerando esses dois aspectos o primeiro o pregador precisa ser fiel à Bíblia sob pena de enfraquecer o rebanho se ele não for fiel à Bíblia porque meus irmãos se eu ensino algo que a Bíblia não ensina se eu disser para os irmãos que algo é pecado mas a Bíblia não diz que esse algo é pecado eu estou enfraquecendo o ensino eu estou eu estou tornando vocês pessoas legalistas farisaicas eu não posso dizer que é pecado uma coisa que não é pecado uma coisa que a Bíblia não diz que é pecado como também não posso fazer o contrário deixar de dizer o que é pecado quando a Bíblia diz que é pecado não importa o que seja esta fidelidade ela é extremamente difícil mas é o que transforma o coração das pessoas e é onde as pessoas encontram o lugar de repouso de refúgio porque não tem coisa melhor meus irmãos do que você confiar no seu professor se você está fazendo um curso e você faz uma pergunta ao seu professor e ele responde você e você se sente satisfeito isso abre uma porta muito maior para você continuar estudando aquilo não é verdade a mesma coisa é a exposição da palavra de Deus se eu prego mas eu não deixo claro se eu não exponho a dúvida se eu não entro naquilo que é a dúvida e não trago uma resposta eu posso causar um mal para a igreja isso não quer dizer que eu tenha que saber tudo mas como professor como docente como expositor da palavra eu tenho que ser responsável por aquilo que eu digo o maior medo que eu tenho meus irmãos é abrir um texto e falar o que o texto não está falando eu morro de medo disso porque eu não vou prestar contas não é para o conselho é para Deus e aí eu tenho medo de chegar naquele dia do juiz e falar assim olha o jeito que você ensinou a igreja do Valar você está errado e aí né tem gente que não se importa abre o texto e fala aqui meus irmãos Deus está falando isso aí você fala onde é que esse cabra achou isso aí nesse texto né mas cada um dará conta de si mesmo a Deus eu falo por mim eu tenho muito temor de abrir um texto e dizer para os irmãos o que a Bíblia não diz né e repito todos nós corremos esse risco todos nós né por isso essa esse temor que nós temos de ter diante de Deus de não de não falarmos aquilo que Deus não autorizou que falássemos e o segundo ponto aqui que eu coloquei é que a igreja precisa também dar o real valor à escritura por quê? porque ela a escritura é o centro da igreja é o centro então se a igreja preferir outra instrução que não seja a escritura meus irmãos do mesmo modo haverá também enfraquecimento é o tanto papel de quem ensina quanto o papel de quem recebe a igreja deve estar pronta para moldar a sua vida a partir daquele ensino que está sendo produzido e é por isso que nesse ano nós estamos insistindo nesses temas né guardo no coração as tuas palavras porque a ideia é exatamente nós repensarmos sobre o valor das escrituras na nossa vida segundo lugar como que Cristo pode habitar no coração do crente ou no corpo de Cristo por meio também da pregação individualizada então o que eu chamo de pregação individualizada eu digo aqui que a pregação também acontece quando o texto sagrado é compartilhado pelos membros individualmente como nos aconselhamentos nas visitas nas conversas esse é um dos meios mais eficazes de aprendizado e centralização da palavra de Deus na igreja o que que nós falamos então com isso as nossas conversas os nossos bate-papos as nossas visitações os nossos aconselhamentos eles devem se pautar pelas escrituras quando a igreja então ela os puritanos tinham uma uma prática interessante especialmente o Richard Baxter ele fazia o seguinte ele pregava domingo né na igreja e durante a semana claro que era um era um vilarejo então era muito mais fácil fazer isso pessoas né não é como hoje nos grandes centros que a gente não tem essa condição mas é só o exemplo durante a semana as pessoas se reuniam de casa em casa etc pra discutir o sermão do pastor discutir no sentido de rever o que ele pregou estudar de novo né então o pastor pregava o Baxter e aí os irmãos da igreja eles mesmo se organizavam o pastor também às vezes ia em algumas casas e eles estudavam de novo ô pastor vamos lá o que que o senhor pregou e tal e aí fazia perguntas que é o sistema que a gente chama de discipulado discipulado é isso é você acompanhar um ao outro fazendo com que esta esta palavra seja solidificada no coração é o acompanhamento contínuo infelizmente nos grandes centros nós temos muitas dificuldades de fazer isso bom seria é se nós pudéssemos ter uma proximidade maior de uns para com os outros de modo a um instruir os outros no dia a dia mesmo no caminhar no 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 aí durante as nossas atividades né então isso nos falta hoje por causa do nosso contexto por outro lado se isso nos falta hoje nós temos também alguns recursos que são bênçãos de Deus como por exemplo a própria internet embora nós não tenhamos um contato físico mas nós podemos ter um contato por exemplo pelo whatsapp da igreja então à medida que a gente compartilha ali textos bíblicos citações que a gente compartilha o desafio da leitura bíblica a gente compartilha uma mensagem a respeito de um texto tudo isso são formas de nós fazermos o que habitarmos o coração a palavra no coração e você conversar isso com a sua esposa seu esposo seu filho com seu vizinho você vai visitar alguém ali você fala sobre isso ou seja esse compartilhamento da palavra de Deus esse espalhar da palavra de Deus no meio da igreja então meus irmãos é muito importante que isso aconteça né e terceiro lugar também por meio do estudo e da aplicação individual agora é só você cada membro individualmente precisa amar a escritura e fazer dela o seu guia único se cada um de nós como membros do corpo se dispuser com o coração a estudar seriamente e a aplicar em cada detalhe de nossa vida os preceitos bíblicos meus irmãos é óbvio que haverá um crescimento muito mais perceptível e é óbvio que os erros também se reduzirão em grande escala na vida da igreja pense se todos nós aqui fizéssemos um voto diante de Deus de tomar decisões agora de acordo com a palavra certo os jovens resolvessem ouvir a palavra de Deus de não se casarem com pessoas de outra fé por exemplo ou então aqueles que estão por exemplo agindo mal nos seus trabalhos no seu emprego no seu serviço e você resolve agora ser o melhor funcionário da sua empresa em honra a Deus olha que mudança isso pode dar pode trazer testemunho a força da igreja é isso meus irmãos que nós precisamos pensar como que eu vou refazer a minha vida à luz da palavra a bíblia não pode ser para mim uma instrução só no domingo ela precisa ser uma instrução todos os dias toda hora numa compra que você vai fazer numa conversa que você vai ter não é você precisa se alimentar da palavra de Deus porque é isso que Paulo está dizendo habite ricamente em vós a palavra de Cristo como que essa palavra ela vai ser espalhada Paulo diz aí salmos cânticos e hinos aqui não são tipos musicais são gêneros textuais a bíblia tem salmos a bíblia tem cânticos e a bíblia tem hinos certo os salmos são os salmos mesmo que vocês conhecem os hinos parte são dos salmos mas há outros hinos como por exemplo é filipenses dois aquele texto sobre Cristo esvaziou-se de si mesmo foi obediente até a morte ali é um hino certo você tem cânticos você tem poesias como no apocalipse por exemplo e cantavam os santos dizendo quer dizer o que o texto quer dizer o seguinte vocês vão se edificar com base em todos os gêneros textuais das escrituras você quer aprender a orar ore os salmos você quer fazer uma oração a Deus uma oração de confissão de pecados ore o salmo 51 ore o salmo 32 você quer fazer uma oração de louvor ore o salmo 63 ore o salmo 145 146 147 150 117 você quer fazer uma oração de engrandecimento ao reinado de Jesus Cristo ore o salmo 2 o salmo 110 é isso a palavra tem que habitar ricamente não tem nenhum problema você orar o salmo ninguém vai achar que você não sabe orar pelo contrário aprenda a orar os salmos a cantar os salmos os hinos da palavra de Deus cante a palavra cante a bíblia cante as escrituras ao invés de ficar cantando essas coisas que só falam heresias cante as escrituras invente você mesmo uma melodia invente pega um texto lá pega o salmo lá né salmo primeiro bem-aventurado o homem que não anda inventa você bem-aventurado o homem que não anda no caminho inventa uma melodia Deus não vai se importar com a melodia não cante as escrituras quem sabe você até não ajuda a gente fazer um compor um hino né pra gente cantar cante a bíblia é isso que edifica o coração é isso que traz paz ao coração é isso que traz a você o alimento você vai gravar as escrituras na sua mente você vai gravá-la no seu coração e como que a gente então faz isso Paulo coloca aí ensinando e admoestando eu vou ler aqui o que eu escrevi a respeito destes dois dessas duas metodologias Paulo escreve ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos hinos e cânticos espirituais o apóstolo apresenta aqui tanto o conteúdo quanto a metodologia a metodologia é ensinando e admoestando o conteúdo é com salmos e cânticos assim vejamos letra A ensinando o ensino como já vimos é imprescindível para o crescimento da igreja ele pode ser formal ou informal ele é formal quando ocorre o ensino e a pregação direta da palavra por exemplo no púlpito na escola unical ou em outras reuniões da igreja ensino formal exposição formal ou ele também é informal quando todos nós ensinamos uns aos outros por meio de nossa convivência diária mútua na comunidade cristã ou em qualquer outro ambiente que nós estejamos juntos então esse é o ensino que nós desejamos a gente ensina a todo momento tanto pela pregação formal ensino formal o professor que vem aqui na escola unical ensina a professora que está lá com as crianças ensina alguém que vem aqui dirige uma reunião de oração dirige um estudo bíblico então ele está ensinando são ensinos formais mas existe também o ensino informal que é o bate-papo do dia a dia é a conversa do dia a dia que também ensina a partir de aconselhamentos a partir dessa troca de experiência da palavra e segundo admoestando aí eu digo admoestação é o ensino mais direto abordando algum ponto específico que careça de restauração por exemplo talvez um membro da igreja perceba que um outro membro esteja cometendo determinado pecado ou esteja enfraquecido em alguma situação da sua fé por amor e pela pureza da igreja o membro que percebeu deve então buscar a restauração daquele seu irmão em Cristo assim ele irá até ele a fim de admoestá-lo apresentando argumentos claros baseados na escritura sagrada que vão nortear uma nova tomada de postura desse irmão então a admoestação muita gente entende como chamar atenção para repreender mas a palavra admoestação ela tem um sentido um pouco no grego um pouco diferente de sutilmente diferente a admoestação ela tem mais a ver com animar com empolgar é mais ou menos o seguinte uma pessoa ela está depressiva por causa do pecado abatida por causa do pecado para usar o termo de Davi a minha alma está abatida então o que o irmão percebe ele percebe aquele abatimento espiritual e ele então usa a palavra de Deus como um poder para impulsionar aquela pessoa de novo então ele admoesta ele chega junto que é o ad de adicionar que é o ad de estar próximo ele chega junto da pessoa e ele levanta essa pessoa ele impulsiona essa pessoa ele encoraja essa pessoa então a admoestação tem mais a ver com encorajamento do que com repreensão claro que às vezes para você encorajar você tem que repreender porque às vezes você fala deixa de bobagem rapaz não o que você está pensando é errado você repreende mas você fala não você tem que fazer isso bora levanta por que você está aí abatido por que estás abatido a minha alma por que te perturbas dentro em mim é uma admoestação espere em Deus rapaz isso ele falando para ele mesmo por que você está aí desse jeito cabisbaixo bora levanta então essa é a admoestação de que nós estamos falando é um encorajamento e meus irmãos como é bom isso na vida da igreja às vezes irmãos estão cansados por várias razões e como é bom nós ouvirmos uma palavra de incentivo uma palavra de encorajamento não é verdade às vezes a pessoa está ali com uma situação às vezes até de pecado mesmo quem sabe cometendo algum pecado e você percebe que ela não está e você vem encoraja você restaura aquela pessoa como é bom a gente às vezes aconselhar um irmão e ele vem diante da gente todo fraquinho todo acabado confessa um pecado e você não meu irmão nós estamos juntos caminhar junto com você o que você fez é errado mesmo merece a disciplina do senhor mas nós estamos juntos nós somos seus irmãos vamos deixar você cair não vou deixar você sozinho não vamos levantar o semblante muda você percebe até o sangue da pessoa subindo de novo vive de novo porque ela vê o que o encorajamento ela vê a mão que está ali para levantar e não o pé que está lá para terminar de empurrar empurrar para o buraco melhor é ser em dois do que um porque quando você estiver no buraco o outro vai lá e acaba de te empurrar não o outro vai lá e te levanta pela mão então essa é a dinâmica bíblica do aconselhamento mútuo é o encorajamento de uns para com os outros nós não devemos nos tornar pedras de tropeço e nós nos tornamos pedras de tropeço quando nós instruímos erradamente os nossos irmãos em Cristo o contexto do texto lá é falso ensino gente que estava atrapalhando o crescimento espiritual e Jesus falou assim melhor é você amarrar uma pedra no pescoço e pular dentro da água e morrer do que ficar ensinando coisa falsa para as pessoas impedindo que elas aprendam a verdade palavra dura de Jesus né às vezes alguns pregadores deveriam ouvir essa palavra de Jesus olha ao invés de você ir para o púlpito é melhor você amarrar uma pedra no pescoço se jogar lá no rio Arrudas do que você enganar o meu povo né e que Deus nos dê graça meus irmãos e que Deus nos dê sabedoria que Deus nos dê temor dele que Deus tenha misericórdia especialmente de mim e dos meus irmãos presbíteros que tem também ocupado né aqui o ensino para que nós sejamos fiéis ao Senhor que Deus nos dê esse temor diante dele para não sermos falsos profetas não sermos mestres que pensam apenas nas nossas preferências mas que nós possamos instruir a igreja conforme a palavra de Cristo e que esta palavra somente esta habite ricamente em nossos corações para que nós possamos ensinar e admoestar uns aos outros por meio dela cânticos salmos e hinos a fim de que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo essa é a minha oração sincera e é o meu desejo sincero diante deste tema tão importante né que é o tema da fidelidade a palavra do Senhor é a君 a Obrigado.